Oi gente! Hoje estou aqui de visual novo, sentindo a diferença que a mudança faz na nossa vida. Às vezes a gente fica agarrado em alguma coisa com medo de mudar, porque a gente sabe o que a gente está deixando para trás, mas a gente não sabe o que vai encontrar. Então se você está vivendo alguma coisa na sua vida que você tem medo de mudar, pense qual a pior coisa que pode acontecer. Se você consegue superar esse pior, mude. Mude logo, corra o risco. No momento da mudança ela causa um choque, um susto, mas depois nós somos seres humanos preparados para adaptarmos a qualquer situação. Mesmo que ela pareça para a gente assim monstruosa, que a gente tenha medo, nós estamos prontos para adaptar. Por isso que a gente precisa de estímulos e a mudança é um estímulo. Se você, por exemplo, está sempre na mesmice, que é algo diferente na sua vida, mude. Dê um estímulo novo na sua vida. Se você faz o mesmo treino sempre, chega a um certo ponto que o seu corpo já está adaptado, já habituou aquele treino e não vai te dar mais o resultado. Então você precisa dar um estímulo novo. Cortar cabelo é um estímulo novo. Mudar a casa é um estímulo novo. Comprar uma roupa nova, fazer um curso diferente, conhecer uma pessoa nova, tudo isso são estímulos que trazem vida para a nossa vida. Não tenha medo da mudança. Deixe o que é certo ir embora. Deixe o antigo virar algo novo. Não tem problema se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Enquanto você estiver viva, você pode mudar.